o a sublinhado que deverá levar o acento grave indicativo de crase está na seguinte alternativa. Então, pelo nosso método R, vamos utilizar a situação de uso do sinal indicativo de crase. Eles entregam pizza a domicílio. Pela questão da regência, você não entrega a domicílio, você entrega em domicílio. Então, já há um equívoco aqui. E mesmo se fosse entregar a domicílio, domicílio é a palavra masculina, mas se entrega em domicílio. Então, sai aqui a opção A. O médico quis ir à casa dos tios. Opa! Palavra casa. Determinada. Opa! Ir à casa dos tios. Voltar da casa dos tios. Ir ao apartamento dos tios. Percebeu aí? Na referência masculina, tem ao. Ir à casa dos tios. Voltar da casa dos tios. Volto da crase A. Palavra casa determinada. Opa! Opção B. Pode ficar, hein? Vamos conferir as outras. Vou aqui colocar no vermelho de novo. A encomenda foi entregue a uma pessoa estranha. Este uma aqui, artigo indefinido. Então, sem sinal de crase. As moças começaram a gritar. Gritar é verbo. De antiverbo, sem sinal de crase. O fiscal não se referia a candidatas. Só substantivo plural, candidatas. O antecedente singular, sem sinal de crase. Então, confirmada a opção B. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEM. Um módulo, a surpresa está aqui. Um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PEM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço ao final de cada conteúdo com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática com 130 questões comentadas com o método MPP. Galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.